Oi meninas, eu vou passar trote pra algumas pessoas, mas antes de tudo, mãe solta o vinhete aí Bom meninas, agora eu vou ligar pra quarta pessoa Que é a Duda, minha amiga da escola Meninas, eu acho que vai dar pra tular bem ela, então vamos lá Desliguei sem querer Tô ligando Alô? Oi tia, é a Isa Oi, tudo bem? Eu posso falar com a Duda? A Duda tá comigo amor, eu tô num outro lugar Ai tá bom Ah tá, então posso te falar um negócio? Eu deixei com a Duda uma revista da minha mãe, a minha mãe tá pedindo de volta Mas a gente pegou quanto pra Duda? Foi na sexta Ah tá, eu falo pra ela Eu falo pra ela levar amanhã pra você O que a gente fez Ah tá, e também Eu queria dar uma receita pra Duda Que é de croissant Ah tá Ah então aí qualquer coisa se eu conseguir falar pra ela te ligar Muita ela te liga, senão amanhã você passa pra ela na escola, tá bom? Ah tá, mas peraí tia Uma vez também eu tava na escola no banheiro das meninas Ela tava junto A gente viu um rato Ah é? É Na escola? É Ixi, cedo É, e aí também tinha um caderno todo ruído do lado Ah, e ela não me contou, esqueceu E também na mesa tinha um monte de taturana Ah, credo, eu hein É, e o João Lucas ele tava com a namorada em cima Tem namorada? Tem namorada? É Ah Ah Ó, então faz assim, eu falo pra eu te levar ele amanhã, tá bom? Tia 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 É tudo uma trollagem Ai Tô Mas a revista também? Aham É, é uma trollagem Tô rejeitando Não É pro meu canal Ah, entendi Eu caí, hein Tia 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 Vamos lá visual Alô? Oi Tia Thelma, é a Isa Oi, tudo bem Isa? Tudo Tia Thelma Oi Tia Thelma Oi Tia Thelma Oi Tia Thelma É a Isa Oi, tudo bem Isa? Tá, ô tia, posso te falar uma coisa? Pode Sabe aquela flor que tem na sua casa? Flor? É aquela que eu e a Guilhermina vimos Ah Sabe? Sim Então, ela 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 tem O mesmo cheiro da minha boneca Ai, que delícia Então você lembrou da minha casa É Ah, você é uma fofa Aquela Ela está perguntando se está tudo bem na sua casa Tá Ô tia, deixa eu continuar? Deixa É, então, sabe aquele suco Que eu tomei na sua casa? Sim Então Ai, eu fiz, é uma delícia Eu vi Eu vi numa receita uma moça Que faz esse suco lá em Paris Mas que chique, querido Eu não sabia que ela era tão chique assim É Hoje aqui em casa está uma festa Porque você tem churrada Está cheio de gente Eu vi aqui na brincadeira com a Valentina Você ia adorar Então, ô tia, sabe Ô tia, sabe aquele espelho do banheiro? Sim Então, ele é muito grande, não é? É Ele é quase do tamanho da minha cama Ah, não é? Tudo isso, vai É, muito grande Nossa, eu não sabia É verdade É verdade Nossa E a mamãe está aí? Ô tia Era tudo uma trollagem Era tudo o quê? Uma trollagem Ah, você tem nada, viu? Você fica só me zoando Tô vendo E a mamãe está aí? Tá Sabe, é porque é um trollagem Para o meu canal A minha mãe está filmando Para postar no YouTube Ah, também está no YouTube Legal Muito bom Ei, olha só A tia Selma Está definindo o que está lavando É, entendi Tá bom, tia Um beijo Tchau Outro Tchau Ai, gente Ela acreditou muito A tia Selma Acreditou muito É porque assim Apareceu o boneco A flor Aí Bom, meninas Foi esse vídeo Espero que tenham gostado E Deixem like no vídeo Se inscrevam-se no canal Isso vai dar mais de mil likes E eu quero que esse vídeo Chegue a 16 mil visualizações Um beijo